Música 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 Maravilha, é uma alegria muito grande para a gente poder estar aqui Música 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 Chega o Deus da sua atenção, Pai Que eu recebo esse Senhor Usa todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem maior Estou aqui com o Miller, esse rapaz aqui que estava aqui no baile Desviado da casa do Senhor Colocou um propósito hoje através da nossa vinda aqui no baile funk Junto com o Tozão, com o Felipe Está aqui chorando muito Porque sentiu Deus chamando ele hoje de volta para a casa do Senhor É isso? É isso? Com certeza, nunca mais, nunca mais eu quero sair do caminho do meu Deus Meu Senhor, meu Pai, minha vida, meu Deus Deus é contigo Tozão vai fazer a oração, levanta tua mão Para o Senhor Jesus Senhor Jesus Nesta noite Nesta noite Eu te aceito Eu te aceito Novamente Novamente Como meu Salvador Como meu Salvador Perdoa meus pecados Me leva de volta para tua casa Glória a Deus Eu te aceito Obrigado.